Olá pessoal, iniciamos o Minuto falando sobre a audiência pública que irá discutir a prevenção ao suicídio. O encontro ocorre dia 28 de agosto em parceria com a Rede de Proteção à Vida, no Auditório Jorge Zanatta, na ASIC. A proposta é da vereadora Camila Nascimento. Ainda essa semana, a comissão de inquérito entregou ao vereador e relator da CI, Ademir Honorato, a documentação que investiga as possíveis irregularidades no Criciúma Preve. A leitura final do relatório ocorre dia 29 de julho e no dia 5 de agosto a CI encerra os trabalhos. E o vereador pastor Jair Alexandre questionou o prefeito sobre a data em que será realizada a manutenção da estrutura da unidade de saúde do bairro Mineira Nova. Segundo ele, está acontecendo queda de energia e as calçadas de acesso estão quebradas. Já o vereador Paulo Ferrarese questionou através de um requerimento a existência de projeto para a construção de um trevo alemão em frente à madeireira Capivaras, localizada na rodovia Governador Jorge Lacerda. E na próxima quinta-feira, dia 30, a Câmara promove uma sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher Afro-Latina Americana e Caribenha. O evento ocorre no plenário do Legislativo às 19h. Quer acompanhar melhor os trabalhos do Legislativo? Nos siga nas redes sociais e, claro, participe pessoalmente das sessões ordinárias. Até mais! Tchau!